Pronta! Olha só, meus amores, aqui, ó, só esperando. Cafézinho pronto, gente, e resolvi mostrar pra vocês, ó, onde eu coloquei, gente. Ei! Oi, meus amores, vamos fazer uma receitinha de porvilho diferente hoje. Eu tenho aqui, pro vídeo não ficar muito longo, eu tenho aqui, ó, porvilho azedo, viu? Ó, eu tenho aqui um quilo, mas eu vou colocar metade, viu? Vou colocar meio quilo só. Vou despejar aqui, ó, meio quilo. Meio quilo, bora lá, bora lá, sem cerca de tempo. Aqui eu tenho fubá, eu tenho 500 gramas de fubá, aquele fubá, viu? Ó, fubá. Então eu vou colocar um pouco, não vou colocar muito, viu? Pouco, viu? Mas já é isso, isso mesmo. Eu vou colocar mais um pouco, eu acho que não chegou a pintar meio quilo aqui, não. Esse receitinha é diferente, tá bom? Já coloquei aqui, ó. Aqui eu tenho 300 ml de leite, vou colocar manteiga, ó, já tá fervendo, tem que tá fervendo mesmo, viu? Duas colheres de manteiga, ó. Duas colheres de manteiga. Vou desligar, que já ferveu. Vou jogar aqui, gente, o leite com a manteiga que eu coloquei. Receitinha diferente, bem simples e fácil de fazer pro seu café da tarde ou café da manhã, viu, meus amores? Bora mexer bem. Ó, gente, mexi, como vocês viram, tá vendo? Com o leite quente, ó. Se no lugar do leite e da manteiga, vocês podem substituir também com água e óleo, viu? Colocando meia xícara de óleo. Mas eu gosto assim pra ficar mais gostoso. Aqui eu tenho, ó, um pouco de sal, tá vendo? Sal a gosto. Aqui eu tenho uma colher de açúcar, que eu coloquei aqui pra ficar mais fácil de pegar. Bora mexer. Ó, mexi, gente, agora. Tem um ovo, eu vou bater esse ovo antes eu colocar aqui. Enquanto isso, a massa esfria um pouco, tá bom? Ó, gente, é ao vivo e ao couro, viu? Bata antes, que é melhor. Enquanto a massa esfria, o seu biscoito não ficar com gosto de ovo. A minha filha tá me corrigindo, que eu falei, vai ao vivo e como, Carol? E ao couro. Eu sempre é, não adianta. Gente, me desculpa aí, às vezes o barulho, às vezes quando eu estiver gravando, que às vezes é que é muita gente aqui em casa. Mas agora, bati, agora bora levar pra lá. Ó, gente, bora colocar aqui. Bati o ovo. Como vocês viram, vou jogar mais um pouquinho aqui, viu? Ó, ó. Ó, em cima do ovo que eu bati. Bem pouquinho mesmo, viu? Ó, joguei. Acho que é bom você comprar que sobra, ó. E ainda tá aqui, ó. Meio pacote, é um quilo isso aqui. Povilho azedo, viu, meus amores da minha vida? Meu Deus do céu. Meus inscritos e aqueles que ainda vai se inscrever. Agora eu vou precisar mexer com as mãos, viu? Até a massa dar o ponto, viu, meus amores? Olha, gente. A massa, tá vendo, ó? Com a medida certa, você sabe mais ou menos o tanto de polvilho que você vai colocar, tá bom? E lembre-se, o fubá é... Agora, ó, já tá... Ó, tá vendo? Agora eu vou amassar bem pra amassar. Ela já tá no ponto, mas eu vou amassar ela pra ficar bem sovada, viu? E aqui, gente, já tá... Pra adiantar, já tá aqui a forma untada com manteiga, viu, meus amores? Agora deixa eu terminar aqui de amassar. Gente, a massa já ficou no ponto, ó. Agora bora enrolar nossos biscoitinhos. Olha como é fácil e rápido. Já adianta tudo já. Aí quando você vai fazer, é muito rápido. E o cafezinho da tarde ou da manhã vai estar prontinho. Olha só. Biscoitinho de polvilho diferente. Ah, mas por que você coloca açúcar? Açúcar, gente, um pouquinho, é pra dar aquele aroma no biscoito, viu? Mas se você não quiser colocar açúcar, você coloca só o sal. Mas cuidado pra não salgar, tá bom, meu amor? E nem deixar sem sal demais fica ruim. Agora bora enrolar os biscoitinhos? Gente, olha aí, ó. Ó, com uma massa... Mostra aqui pra mim, mamãe. Chamei minha filha pra gravar, pra mostrar pra vocês aqui, ó. Os biscoitinhos já estão sendo enrolados, tá vendo? Então, gente, quando enrolar todos, voltamos com vocês. O forno já está ligado, viu? E já voltamos, não esquece de compartilhar pra mais pessoas aprenderem essa dica aí. Tá bom? Pra tomar aquele cafezinho da tarde ou da manhã, tá bom, meus amores? Compartilhe, me ajuda a chegar aí no inscrito. Se inscreva no canal, beijo. Já volto. Olha, gente, já deu já uma forma. Vou precisar pegar outra forma. Rende muito, tá vendo, gente? E eu nem precisei usar polvilho todo e nem fubá. Olha aqui mais aqui pra me enrolar. Vou levar isso aqui no forno enquanto eu vou enrolando isso aqui. Porque não tem problema eu abrir o forno pra colocar isso aqui depois, tá bom, meus amores? Já peguei outra forma. Já coloquei outra no forno. Eita, já fiz o resto, gente. Olha, bora levar pro forno. Acabou. Quando tiver todos assados, eu volto com vocês. Olha como é rápido, gente. Olha, é muito rápido. A visita que vai chegar na sua casa. Vou pra vocês mesmos tomar café. É, gente, já estão assados. Pronto pra tomar com aquele cafezinho da tarde. Olha, gente, que delícia. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá assim, quando tá num ponto, viu, meus amores? Tá num pontinho, ó, ó, ó. Ai, tá quente ainda, ó. Bem crocante. Olha, eu mesmo partindo aqui, quente ainda, ó. Gente, espero que vocês gostaram. Olha o que eu fiz pros meus amores. Espero que vocês gostaram, gente. Agora vamos tomar aquele cafezinho que daqui a pouco eu vou pra casa do pai adorar. Hoje é dia de Páscoa, dia de ceia, ó. Gente, gostaram? Se gostaram, deixe seu joinha. Compartilha pra mais pessoas aprenderem essa receitinha muito fácil e rápido. Oba! Bora lá! E tchau, gente! Compartilha aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.